Lançamento, o Jacaré dominou, saiu da área, perdeu o controle, pega e deu um enfoque na linha de lado. Lateral para a equipe. Daçomel fazendo a cobrança, 0x0, etapa complementar do jogo. Nito vai tranquilo para a cobrança, sem pressa nenhuma, 0x0. Se persistir no empaque, vamos para os pênaltis. Bola com o Fernando, passou pelo Riva, tocou para o Nito, certa liberdade, tocou para trás para ninguém. Passou por todo mundo, contra-ataque, ali vai o Riva para o ataque, foi desarmado pelo Tátia. Tátia vai correr para evitar que a bola saia pela linha de fundo, saiu dominando, levantou a cabeça, trabalhando com o Rodrigo. Rodrigo faz o domínio, levantou, vai partir para o ataque, Miguel pediu, ele não soltou para ele, levantou a cabeça, vai procurar o campo de ataque. Tentar a ligação direta, não, o senhor começou a jogada com o Tátia. Tátia faz o domínio, levanta, vai tocar, não tocou, prendeu a jogada, botou na frente para o Nito, que está sendo puxado. Puxado pelo Cezinha, arbitrarou o Rio, marcou falta marcada a favor da equipe da Somel, uma falta que vai levar um perigo. Mais uma valorizada da equipe da Somel, todas as faltas da equipe do Dois Toques até agora, foi lance valorizado da equipe da Somel, que estava decota para o lance, viu o adversário vindo estremelhado, vamos dizer assim, e agora o Nito dominou e deixou o Cezinha se bater nele para cavar a falta. Terceira falta, vai então, o Nito na bola, o Fernando Antônio e o Miguel. Isso assim, dando bronca para ajeitar daquilo. O Fabiano, o Fabiano Michuco entrou agora, com o Nuno 24. 24, o Fabiano. Já a cobrada para o Miguel, bateu para o Lão, corta o Robledo. Lateral para a equipe da Somel, fazendo a cobrança com o Nito. Nito vai lançar a bola lá dentro do tumulto, por baixo para o Jacaré. Fernando Antônio não teve domínio, Nito recuperou. Vai começar a jogada ali com o goleiro Rodrigo. Rodrigo faz o domínio, levanta o oriente dos seus companheiros, abriu lá na esquerda, na direita. O Edson não tocou, bateu para o gol. Para o Jacaré, dominou, saiu da área, voltou mais atrás. O Fabiano, ele recuperou, perdeu, bateu, desviou, no meio do gabinho, você perdeu pela linha de fundo. O escanteio reclamado, um toque de mão ali lá. Não vi, eu vi a princípio o toque de mão. Mas, escanteio para a equipe da Somel, que vem melhor na partida, nesse segundo tempo, mais efusivo. E fazendo o que os dois toques no momento fazem, que é trabalhar mais a jogada com o passo perto. A equipe da Somel, melhor na segunda etapa, Tiago. Atenção, o escanteio vai ser cobrado pelo Nito. Lançou no primeiro pau, cortou em cabeça o Fabiano. O Vilsinho dominou, tocou no meio lá para o Bertoldo, que de pé direito lançou para o Vilsinho na direita. Partiu para o Cundacá, que botou para correr o Tapia, foi cometendo falta por trás, falta por trás. E é para cartão, Lázaro. Carnário belga para o Tapia agora ali então, né? O Vilsinho botou na frente, o Tapia saiu correndo, atropelou o Vilsinho.